E se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente, E se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, Então eu te convidaria a uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança, canta, canta uma alegria, canta mais. Repirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida, canta mais. Trabalhando a terra, entornando o vinho, canta, 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 canta a canção do gozo. Canta a canção da graça, canta mais. Preparando a tinta, enfeitando a praça, canta, 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 canta a canção de glória. Canta a canção da graça, canta, 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 canta mais. É a dor que a gente finge e sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção. Então, eu te convidaria, pra uma fantasia do meu violão. Canta a canção da graça, canta, canta, canta uma alegria, canta mais. Canta a canção da graça, canta, 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 canta mais. Canta a canção da graça, canta, 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 canta a canção de glória. Canta a canção da graça, canta, canta mais. Canta a canção da graça, canta mais.